E aí, minhas lindezas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Mais um videozinho com esse cenário de plantas bem... Ó, gente, é o durex aqui, misericórdia, ignorem, gente Enfim, videozinho de hoje eu vim trazer pra vocês 3 ideias de baby hair 3 ideias de baby hair que eu uso, entendeu? São os baby hair fáceis, gente, eu gosto de fácil, de praticidade Trouxe hoje pra vocês um videozinho de baby hair Eu sei que vocês gostam, tá? Já tem um vídeo de baby hair aqui no canal Já faz um tempo já que eu gravei ele Eu gravei o meu baby hair, mais o coque tradicional que eu usava, que eu uso também Que ele ainda faz parte dos meus queridinhos ainda da vida, entendeu? Enfim, gente, trouxe pra vocês Hoje é um pouco mais diferente, que eu trouxe pra vocês 3 ideias E 3 ideias que eu mais uso, entendeu? Não sou expert de baby hair, entendeu? Os fiscais de baby hair que estiverem me assistindo Ignora, tá bom? Não sou expert em baby hair, mas o básico que eu sei Eu consigo explicar pra vocês E se eu consigo do básico, acho que vocês conseguem também Pelo menos sair do zero e pro básico também, entendeu? Enfim, gente, enfim Videozinho de hoje é esse Vou trazer pra vocês 3 ideias de baby hair Eu espero que vocês gostem Se vocês já gostaram do título do vídeo, já gostaram de minha pessoa Se interessaram em me acompanhar aqui no canal Já se inscreve no canal Se não for inscrito, deixa seu comentário Deixa seu like É muito, muito, muito importante pra mim, tá? E ativa também, gente, o sininho de notificação Que vai estar aí embaixo, lá do botão de inscrever Você se inscreveu? Vai aparecer um sininho assim Você vai lá e clica E ativa todas as notificações Pra você ser sempre os primeiros A receberem os videozinhos que eu postar aqui no canal Como eu disse pra vocês Eu não sou expert de baby hair, tá, gente? Os baby hair que eu faço É bem básico, entendeu? Vou começar fazendo o baby hair que eu faço o cabelo solto Geralmente eu gosto de colocar meu cabelo todo pra trás Pra poder separar os cabelinhos aqui na frente Pra começar a puxar os baby hair e modelar E assim, o que eu gosto de usar na hora do meu baby hair, gente Coisa pra mim que é fundamental Escovinha de dente Tem pentinho pra baby hair? Tem Mas eu gosto muito da escova de dente, entendeu? Isso aqui, ó Praticidade na mão Escovinha de baby hair Palitinho de unha É o cola que eu costumo usar, gente Esse daqui da YouSem Não sei nem falar isso, entendeu? Ultrafixação, fator 10 Fixa e hidrata Geocola siliconada, gente É esse daqui Eu gosto de usar ele porque eu vejo que ele fixa bem o baby hair, entendeu? Já masculino, tá, galera? Tô testando também, gente Esse Clermen Não sei falar, carota Não sei falar, entendeu? É esse daqui Do potinho azul Geofixador Controle de caspa São prolongada E é um gel sem álcool Tô testando ele Tá cheio ainda Eu recebi ele lá Dá tudo pra cabelo, tá? Já testei no baby hair e gostei Mas eu vou continuar testando Antes de falar melhor pra vocês sobre ele, tá? Tem essa opção também de gel Você tem a opção de fixar seu baby hair Com creme de pentear Esse aqui é o que eu usei pra finalizar meu cabelo hoje Mas vocês podem usar qualquer um Gelatina, gente Essa daqui já tá no final Mas ela é ótima também pra ajudar a fixar o baby hair Isso aí quem vai decidir vai ser você Você testa ele com creme Se não der, você vai pra gelatina Se não, você vai pro gel Eu particularmente gosto muito de fixar com gel Porque eu acho que fixa muito, muito o baby hair O primeiro baby hair que eu gosto de fazer, gente É um estilo ondinha É um ondinha fake, falso Ou um grande baby hair Não sei explicar Mas é um modelo tipo ondinha, sabe? Eu gosto de usar ele no meu cabelo solto Porque eu sinto que fica bonitinho as ondinhas aqui Por enquanto que o meu cabelo tá jogado Esse aqui são os baby hair que eu já cortei Já tenho cortado Eu não tinha baby hair, mas eu fui lá, entendeu? Peguei a tesourinha, ó Cortei tudinho Mas assim, se você também não tem baby hair Quer cortar e não sabe como tem medo Vou te explicar aqui Bem facinho como você consegue fazer Pra não cortar bastante baby hair E acabar fazendo uma franja no lugar de baby hair, entendeu? Porque isso aqui é baby hair, gente Baby hair e não franja O meu, como já tem cabelo cortado Automaticamente eu vou puxar os fiapinhos assim E vai vir com o meu cabelo Mas eu vou tentar não puxar Só pra mostrar pra vocês Você coloca o seu cabelo todo pra trás Vem com o palitinho assim mesmo E vem puxando devagarzinho Esse fiapinho que fica assim solto São esses fiapinhos bem pequenininhos Se caso você tiver bem pouco, bem pouco mesmo Você puxa uma quantidade maior Mas toma cuidado pra não fazer franja, tá menino? Toma cuidado Porque quando faz franja O cabelo cresce, gente Fica uma coisa horrível Fica cheio de fiapinho assim solto Então toma bastante cuidado Na hora de também cortar o baby hair Tentei colocar o baby hair Pelo menos de uma forma Que eu consiga deixar um pouco mais assimétrico Gente, toma muito cuidado, tá? Se vocês forem cortar o baby hair de vocês Vou só cortar um pouquinho Desses cabelinhos que estão muito grandes Vou pegar aqui a tesourinha E vou cortar aqui bem devagarzinho Essas partes assim Que estão muito grandes, ó Cortei Eu acho que eu cortei demais Mas ignorem, tá? Pra esse primeiro baby hair Eu uso só a escovinha de dente Você pode também usar Aquele pincelzinho da máscara de cílios Que você usa pra poder pentear os cílios A sobrancelha também É muito bom também Se você quiser usar Não tiver também a escova de dente Se quiser usar esse Você pode usar tranquilamente Que também é sucesso Vou pegar um pouquinho do gel aqui na escova de dente mesmo Tirar um pouco do excesso Pra não ficar tanto, tanto Parti no meio Vou começar penteando isso Tudo pra baixo, sabe? Deixo assim, bem penteadinho pra baixo Antes de começar a modelar Vou vim penteando um pouco pra baixo Aqui embaixo Eu seguro com o dedo assim, sabe? Pressionando bem Puxo pro lado Ó Fica mais ou menos isso Gente, o segredo aqui é prática É você modelar, modelar, modelar Até não aguentar mais Aí eu volto aqui Pressiono e pulo pro lado Fica assim Dessa parte aqui é a mesma coisa Mas eu seguro aqui embaixo Onde eu quero que ele dá a voltinha E eu empurro o resto do cabelo pra baixo também, ó Seguro aqui embaixo Seguro aqui E aqui eu vou penteando Aqui é a mesma coisa Seguro aqui E vou empurrando pro lado Vou fazendo isso em todo o meu baby hair Fica feiozinho assim Mas como eu falei pra vocês É vocês ir praticando Pra ficar da maneira que vocês gostam Só pra mim ter uma base E conseguir explicar pra vocês melhor Desse lado aqui é a mesma coisa Eu venho e puxo Você pode cancelar aqui Ou você pode descer mais uma Pode pegar e descer mais uma aqui E no finalzinho Você vai lá e puxa, sabe? Legal também deixar algum baby hairzinho aqui embaixo Ou então deixar um cachinho Fica bonitinho Expliquei pra vocês por cima como eu faço Agora eu vou tentar refazer isso daqui Pra ficar mais bonitinho, entendeu? Mas eu acho que deu pra entender Mais ou menos como eu faço Vou pegar um pouquinho mais de gel E vou fazendo a mesma coisa Dos dois lados do meu cabelo Esse lado aqui eu tenho mil vezes mais dificuldade do que esse Esse aqui eu faço de boa assim, tranquilo Mas esse aqui na hora de modelar, gente Me dá um problema Porque eu não consigo modelar isso aqui de maneira nenhuma Como eu disse pra vocês Esse é um baby hair que eu gosto de usar muito Com o meu cabelo solto Mas com o coque também eu uso de boa Mas eu amo muito usar ele com o meu cabelo solto Que eu acho que dá uma diferença e tanto E esse é o resultado do baby hair O que vocês acharam? Comenta aí embaixo pra mim depois Qual é a sua maneira favorita de fazer baby hair Pro segundo baby hair Eu já até desmontei mais ou menos aqui Esse baby hair Eu vou fazer um coque alto Tá? Aquele coque tradicional que a gente gosta de fazer Vou fazer rapidinho E já mostro pra vocês Fazendo o segundo baby hair de hoje Gente, eu espero que a iluminação não esteja tão ruim Vim um pouquinho mais pra baixo Mentira, eu coloquei vocês mais pro alto, né? Vou mostrar pra vocês como eu faço meu baby hair com o coque agora Que é o bonitinho da vez e tudo mais Pra esse baby hair, gente Eu gosto de usar o que? Aqui, tá até pro alto aqui Gosto de usar escovinha de dente Palitinho Eu gel Barra gelatina Barra creme Depende do que você gostar de usar Na hora de fazer o seu baby hair Vou te dar uma dica aqui Pra você poder fazer esse baby hair Que vai ser segredo nosso, entendeu? Você pode depois compartilhar com alguma amiga Você pode Compartilha esse vídeo aqui Fala, ó, menina Gosta de fazer baby hair, não gosta? Assiste esse vídeo aqui até o final Assiste Você vai ver depois Vai ver só depois o que vai acontecer, entendeu? Vai sair com os baby hair bonitão Manda pra aquela amiga que você sabe Que faz aquele baby hair feio Ou que quer aprender a fazer baby hair Não sabe? Gente, eu coloquei gel na minha boca Você manda pra ela É isto Vou puxar aqui tudo pra baixo Puxou todo o cabelo Deixou ele ficar meio alinhado assim O máximo que você conseguir Já é o suficiente Você vai vir com o palitinho E aqui você vai pressionar o seu dedinho Aqui em cima do baby hair Do primeiro baby hair que você vai querer fazer E você vai modelar com o palitinho, gente Exatamente Você vai pegar o palitinho assim Modelar e puxar a parte do cabelo Ó Fica meio assim Você vai treinando, menina Vai treinando Se aqui não ficou muito bom não Vai treinando que vai dar certo Pressionar e puxar Fica assim Comentem aí embaixo pra mim O que vocês acharam do segundo baby hair Fariam, não fariam Gostaram, não gostaram Lembrando que a prática leva a perfeição E eu também preciso praticar mais um pouquinho Não precisa vocês falarem Ai, Ana Eu sei, gente Eu sei Mas enfim É uma maneira que eu gosto de fazer E eu me sinto bem fazendo assim E é isso Já desmanchando mais um baby hair Vamos pro segundo baby hair de hoje Vou fazer aqui agora o meu coque baixo Tradicional que eu faço Tem tutorial mais explicadinho pra vocês lá no meu Instagram O arroba novamente vai estar passando aqui Pra vocês poderem me seguir Me acompanhar Entendeu? Porque lá tem bastante penteada pra vocês Top E pra esse baby hair A situação já é diferente Você vai pegar aqui Um pouco de gel Gelatino Que vocês forem fazer E jogar o cabelo todo pra trás Sim, gente Vai vir passando gel Até não aguentar mais Porque vai ajudar muito A fixar o baby hair E a conseguir fazer a repartição Que eu vou mostrar pra vocês Que eu vou fazer Pra esse aqui Eu vou vir com o palitinho E com o palitinho aqui, gente Vocês vão começar A puxar a linha, sabe? Que esses são aqueles baby hair Que fica mostrando linha Puxei a linha aqui do cabelo E essa parte aqui Eu vou fazer o mesmo esquema Vou colocar tudo pra baixo E vou tentar puxar outra linhazinha É legal ficar com a repartição aqui Mostrando a minha repartição Não tá mostrando tanto Mas é muito bom Vocês colocarem a repartição A mostra Fica muito mais fácil Pra conseguir fazer esse baby hair E vou modelar esse baby hair Puxando ele pra trás Dessa forma Vocês vão vir com o palitinho Puxou É legal vocês segurarem aqui Porque sempre some essas partes Pelo menos comigo Sempre some E daqui eu volto com a escovinha E vou penteando essa parte pra baixo Vou puxar Mais um vãozinho Ó Nesse outro já ficou mais bonitinho Sabe? É isso, gente É prática Coisa que eu não tenho tanta Mas enfim Tô ensinando pra vocês Tô mostrando pra vocês Porque eu vejo que muitas meninas Têm dúvida E por ter dúvida Acabam não fazendo Por não saber fazer Sobrou um cabelinho aqui no baby hair Vou fazer um cacho Vou tentar, gente Eu não sou muito experiente nisso não, sabe? Mas Sobrou aqui Achei o cachinho perfeito Pra conseguir puxar Um cachinho baby hair, entendeu? E foi esse meu terceiro E último baby hair de hoje Mais pra frente Se eu conseguir aprender uns Aí eu trago mais vídeos pra vocês Talvez parte 2 desse vídeo aqui Será? Não sei, gente Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Esse foi o terceiro estilo de baby hair Pouco mais Pouco mais Não sei explicar muito não, entendeu? Mas foi assim, gente Espero muito que vocês tenham gostado E o vídeo foi esse Os baby hair foi esse Se você ficou até aqui Muito obrigada Você mora no meu coração Assim, grandão, tá? E se você não deixou seu like ainda Deixa seu like Que é importante pra mim Tá bom? E é isso, meninas Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se vocês forem reproduzir os penteados Me marca lá no meu Instagram Reproduzir os penteados Reproduzir os baby hair, garota Baby hair, menina Baby hair, não é penteado não Enfim, beijão Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo